Olha só, chamado urgente de prudente, viu? Me dá as imagens lá, Rubens Nakato, tem informação sobre negociação, Nakato? Casa Grande, olha só, a gente tá acompanhando a movimentação aqui, várias, a gente pode ver, olha só, vou pedir pro Gilberto mostrar, só chamar a atenção, olha só, o trânsito tá parado aqui, a concessionária que administra a rodovia, ela bloqueou a alça de acesso aqui pra marginal da rodovia Raposo Tavares, várias viaturas da Força Tática, também do canil da PM, estão lá no meio da pista porque tiveram aí denúncias de que os caminhões que conseguiram passar por aqui estavam sendo apedrejados, sendo, o pessoal tava fazendo um bloqueio lá em Presidente Bernardes e aqui também houve um princípio de tumulto de manifestação ali na pista e por isso que a polícia interditou o trânsito ali, olha só, tá fazendo uma contenção ali dos veículos que chegam aqui nesse ponto da rodovia Raposo Tavares pra que os motoristas não passem porque houve um princípio de conflito lá pra baixo o pessoal tá bloqueando a pista como a gente pode ver naquele ponto mais ali pra cima eu disse, eu conversei com alguns policiais aqui, eles estavam aqui, né chegaram bastante viaturas aqui pra garantir a segurança das pessoas, dos caminhoneiros que queriam sair mas a gente não consegue ter mais informações, até porque esse princípio de tumulto começou agora mesmo a gente pode acompanhar lá, olha só, mas ainda assim a maioria dos caminhões continua parada aqui nesse trecho da rodovia Raposo Tavares, Casa Grande Na carta trazendo em primeira mão pra toda a região esse princípio de tumulto na rodovia Raposo Tavares, como eu falei na primeira participação dele é o ponto de maior concentração em toda a região, é o ponto de maior resistência e agora viaturas da Polícia Militar Rodoviária e também da Polícia Militar estão fazendo todo o acompanhamento Raposo Tavares com essa imagem é realmente impressionante vou pedir licença na carta pra que a gente observe aí no canto esquerdo do nosso vídeo como é que tá a situação, carros completamente parados aí na rodovia como a gente tá observando aí em Presidente Prudente qualquer novidade a gente traz as informações pra você agora sim no detalhe, olha só, a gente tá observando aí os veículos parados hora do almoço, né, esse trecho é o trecho urbano que tem bastante movimento por conta aí de quem vem da Zona Oeste em direção à região central e agora a gente tá observando aí todo esse trabalho aqui na parte de baixo do vídeo, os guinchos da carta tentando dar um suporte pra toda essa movimentação justamente pra evitar problemas ainda maiores daqui a pouco eu volto pra Prudente com outras informações